Fala pessoal, beleza? TRS Gamer falando, vamos continuar com o jogo de vitas? Só que não galera, eu quero trazer mais jogo de PSP aí, que é o Midnight Club, foi o vídeo que vocês deram bastante, gostei aí, obrigado mesmo aí, curti, foi bacana aí, e bora lá continuar com a série dele, né? Lembrando galera, que eu dei uma mexidinha aqui nas músicas, né, pra mim não ter problema, que eu ouvi falar aqui, se eu pôr a música bem baixinha, não vou ter problema de direitos, né? Então bora lá continuar aqui, a carreira, né? Lembrando que a gente tá, vamos na garagem dar uma olhada, a gente tá com o Eclipse, eu acho, se não me engano, né? Ele tá com 1.400, é, o Eclipse, ele tá com 1.500 e pouco, 1.480, né? Vamos dar uma customizada nele, vamos ver em Performance, se dá pra melhorar algo, né? Turbo, nossa tem muita coisa galera, Nitro, Computer, Exaustor, já tá instalado, esse custa 1.500, level 1. Esse tá, não tá liberado, Nitro, 2.100, rapaz do céu, é caro, hein? O que que é isso aqui? É o Turbo, Turbo dá pra instalar galera, vamos, vai melhorar, vai melhorar um pouco, hein? Vamos lá, vamos instalar isso aqui, ó, tem as marcas, vai Apex, instala, sim, beleza, Turbo foi instalado, o que que é isso aqui? 350, aumenta alguma coisa ali? Aumenta um pouquinho, Engining, Helders, vou na parte de customização, depois eu volto aqui, esse aqui tá, custa 400, ó, até que as coisas estão baratas, Escavamento, 400, dá uma melhora de performance bacana, né? Então, vamos, ó, dá pra auto-upgrade, ó, o que que é esse auto-upgrade? Ah, tá, eu posso ir escolhendo ali, upgrade, olha de 400, ele faz automático pra gente, mas não, interessante a gente mesmo fazer. Vamos ver, Brex, já tá instalado, 1.100, caraca! Beleza, beleza, eu quero ver na parte de transmissão, não, Brex, pneus, tudo bloqueado. Colorshop, vamos ver aqui, essa aqui é pintura, acho que por enquanto, ó, tem até pintura do relógio, do nitro, a cor que sai do nitro, galera, bacana. Olha, olha, não está avaliado os neons, está até bugado ali, mas tudo não está avaliado. Não, não quero pôr neon, não quero isso aqui, não, não também, aqui, vamos ver, eu quero o aerofone, aqui na frente, já está instalado, 220, vamos ver isso aqui como fica. 220, nossa, fica um monstro, 240, olha o que é bacana aqui, hein, 407, caraca, tem 20, aqui já está tudo bloquete, vamos ver esse aqui, não, esse não, esse aqui. Também não, isso que parece ser legalzinho, hein, mas não tem farolzinho, esse menorzinho, esse não curti, esse tem uns farol meio feio, feio. Acho que eu vou pôr aquele entrada de ar grandão lá, hein, que eu curti, esse aqui eu curti também, não é muito extravagante, esse aqui é bonito também, hein. Vou pôr, mas acho que eu vou pôr aquele menorzinho aqui, esse aqui, esse mesmo, bora, vou vir atrás dele, vai ficar só a frente, deixa eu ver a marca aqui, aquele lá, a gente acha o mesmo. instalado, esse W aqui, vamos ver se a gente acha o mesmo, para combinar, tudo é W, tudo é ele, bom, Bex, a marca. Ah, aqui está tudo bloquete, tudo fechado aqui, vamos ver, bacana com dois escapóis aqui, isso aqui é bacaninha, hein. dois escapamentos, quero uma bem baixa a saia, e esse que está instalado no próprio carro, né, vamos ver aqui, nossa, esse é caro, hein. Eu acho que eu vou juntar mais uma grana para comprar esse aqui, galera, porque esse aqui, 220, ó, esse aqui não é cheio não, vamos ver aqui, 250, esse aqui dá para comprar, ah, esse aqui, esse mesmo, nossa, 384, não dá, gostei daquele aí, ou esse aqui. Mas eu acho que o mais é esse aqui, hein, não, eu gostei desse aqui, vai esse aqui, pronto, aí depois a gente vem e faz o upgrade aqui na lateral, com o bem enrelando no chão, depois a gente volta aqui, nós juntamos mais dinheiro. Customizando para caramba, vamos embora para o jogo, existe da garagem, continua e save, bora lá então. Saímos fora, vamos dar uma olhada no nosso carro aqui. Vamos ver qual que muda de câmera aqui, não tem? Por enquanto não tem. Vamos, até o que tem ali. Nossa senhora, está alto o barulho. Vamos lá. Ah, para cá que mole. Então vamos olhar aqui. Ah, para cima, acende o farol, ó. Só estou dando uma olhada aqui, olhar a frente dele. Aí pode se movimentar, ó. Bacaninha, né? Tem tração na frente, ó. Falei de mão aqui, ó. Muito bacana, né, galera? Esse jogo aqui eu estou curtindo, hein. Bora lá pegar ali, fazer uma corridinha. E bora lá. Vamos lá. Cadê o cara? Olha o cara aqui. Olha o farol. Nossa, o cara já pegou estragando o negócio. O barulho. Acho que eu vou ter que baixar um pouquinho. Deixa eu... Já preparando para a race, vou baixar um pouquinho aqui o volume. Acho que... Tá, tá bom, acho. Vou baixar o volume do meu headset. Bora lá, então. Aí, nosso carro. Está bacaninha. Olha isso aí. Isso aí ficou show, hein. Isso aí de mão puxada. Bora lá, galera. Nossa, o céu. Lembra que eu baixei. Tinha que baixar um pouco a música, né? Para não ter problema. Eu acho que agora não vou ter problema com essa altura de música, né? Não, eu acho que eu tenho... Agora ficou silencioso. Agora que não tem música nenhuma, não. Parece que bugou o áudio. Ah, agora é porque eu mudei a música. O lado muda quando você está dentro do carro, velho. Parece que é meio esquisito com a música baixa. Olha lá, estou mudando a música. Mas, é bacana. Dá bem que eu vim por cima aqui, hein. Vamos lá. É só para não ter problema com os direitos. Por isso que a música tem que ficar bem baixinha, galera. Nossa senhora. O que eu arrumei aqui, meu Deus do céu? Cadê o cara? Não vai poder ou não, viado. O que eu arrumei? Agora é lá em cima, ó. Ei, vamos dar uma restart aqui. Já era. Vamos restartar aqui de novo. Deixa eu só baixar um pouquinho o volume aqui. Ver se está certinho. Ah, está certo. É isso mesmo. Vamos deixar assim mesmo para não ter problema. Bora lá, então. Bora. Vamos ver se é um navalho de novo, né, galera. Estou curtindo bastante o game. Pena que as músicas são show, galera. Mas dá muito problema... Aí, beleza. Dá muito problema de direitos, né. Bora lá. O cara me podou. O gráfico desse jogo é bonito. Bora. Olha a polícia. Vai fora a polícia. Falou. Tchau. Vamos lá. A gente está indo bem agora. Bora. Concentração para não perder lá. Porque aqui tem que ir por cima. Senão, fodeu. Vamos lá. Vira aqui. Dá um cavalinho de pau aqui. A outra aí. Aê, que beleza. Vai batendo em todo mundo. Caramba. Vamos lá. Ah, se ferrei de novo. Não é por aqui, galera. Se ferrei de novo. Agora não dá ré. Qual que dá ré? Triângulo. Eu acho que eu já era. Perdedor. Perdedor. Vamos lá de novo, galera. Ai, caralho. Olha a nubice. É nubice, hein. Vai logo. Olha a nubice, hein, galera. Nubice demais, hein. Tem que tomar cuidado naquela parte lá, hein. Mas espero que vocês estivessem gostando aí. Porque esse jogo é bacana. O gráfico dele é legal, né. Jogos de corridas são bacanas, né. Então, lembrando que vai ter o Nid, né. Que eu vou fazer pra vocês também. Só o Monster Wanted, né. O Nid que tá travando. Que vale a pena fazer. Ai, Batik. Nossa Senhora. Vambora aqui. Bora lá. Navaiada aqui por cima, né. Esse cara vem com tudo buzinando, né. E vão dar um belo cavalinho de pau aqui. Aí. Beleza. Tomar cuidado ali pra não bater. Ali que eu não entendi muito, mas eu não vou por ali. Não dá pra pular ali e rampar. Mas eu acho que não tem motor pra isso. Ainda, né. Vambora aqui. Vai, 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 vai. A música tá rolando bem baixinho. Acho que eu não vou ter problema. E ali já é a chegada, hein, galera. Beleza. Opa. Sai da frente. E dirigindo, controlando o anológico é foda, galera. Porque os outros direcionais mudam a música, né. Beleza. Olha o nosso carrão aí. TRS. Beleza. Ganhamos 500 conto. Vamos continuar. É isso. Segurando pra dar um cavalinho de pau e sai mais na frente, né. Beleza. São três corridas, né. Ganhamos a primeira. Contra a Vanessa. Vamos fazer o que o cara mandou ali. Vamos ver se funciona. Deixar a apresentação, né. Olha lá. Sai mesmo, galera. Vale a pena. Segurou o R, então. Ixi, agora eu não sei onde que é. É pra cá. Olha, tem gente que vai pro outro lado lá. Acho que tem vários caminhos pra ir pra esse local aqui. Agora ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou, ferrou. Não, eu acho que é quem chegar primeiro lá no bagulho. Tudo muito, a maioria tá me seguindo. Vai. Nem sei se eu tô certo, mas eu vou pra qualquer lugar. Já tô ferrado mesmo. Olha, o cara cortou um caminho bom ali, hein. Ixi, o cara ganhou. Não, vamos restartar aqui. Não pode fazer feio. Vamos lá. Vamos por aqui. Bora. Vamos reto aqui. Tem gente que vai por lá. A gente é diferente. Vamos reto aqui. Maluco. Não sei se eu tô indo certo. Acho que eu vou virar aqui, hein, galera. Vou virar aqui. 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 Vai, Batim. Vamos virar aqui. Olha, os caras chegando perto de mim. Vai, vai, vai. Vai, caramba. Agora eu vou reto. Vou reto, vou reto, vou reto. Eu acho que vai dar, hein, galera. Eu acho que vai dar. Beleza. Pronto. Passamos mais uma. O Vanessa ficou em segundo. Ué, quem tá mostrando primeiro ali? Não entendi muito bem, não. Mas a gente ganhou 800 conto. Vamos embora aqui. Continue. A gente ganhou em primeiro, né? Ganhou em primeiro. O jogo não mente pra nós, não. Vamos acelerar aqui. Apresentando o nosso carro aí. Nossa, será que era por baixo, hein? Já me ferrei? Aê, que beleza. Obrigado aí, carro. Podia ter ido no meio, ó. Minas, espertinho. Vamos pegar o vácuo. Ó. Ah, tá, galera, ó. Quando pega... Ih, já perdi ali, ó. Vai, vai. Aí. Quando a gente pega o vácuo, a gente aperta quadrado, ó. Ele solta um... Um jumpzinho, tipo um turbinho. Eu acho que é o turbo que a gente adquiriu lá. Vamos virar aqui. Cavalinho de pau aqui. Ô, carro. Vai. O que você tá acontecendo, carro? Vai, vai, vai. Vai de sacanagem comigo. O carro não começou a dar um cavalinho de pau nervoso ali, não, galera. Vamos lá. São quantas voltas? Três? Não, acho que não é de volta, não, hein? Vamos lá. A gente tá na frente de novo aqui. Freia. Nossa, que porrada doida. Falta um vácuo. Eles pegam o vácuo da gente também. Vai, carrinho. Uai. Ficou devagarzinho? Acelera essa boteca, rapaz. Vai que a gente tá quase, tá quase. Tá quase nada, galera. Tá bem longe aqui. O carro tá quase chegando perto de nós. Nossa, arrancamos uma árvore. Desculpa a árvore aí. Sai daí, filha. Não quero gracinha com você, não. Quero ganhar. São três voltas mesmo, galera. Vamos lá. Final volta. Na verdade, é a última volta. A gente já tinha passado aqui. E bora lá. Não! Beleza, arranca tudo. Olha ela me fodendo. Vai fora. Vamos fazer feio, não. Vamos virar direitinho aqui. Isso. Porque o carro deu um rendimento. Cai pra cacete. Imagina quando a gente equipar bem, galera. Equipando bem, o carro vai ficar um monstro. Vamos virar aqui. Ah, não acredito que eu perdi no finalzinho. Nossa, no finalzinho, galera. Eita, nossa. Isso que é foda. No finalzinho ali, fui fazer uma barbeirice. Bora lá de novo aqui. Vamos restartar. Tem que ganhar tudo em primeiro, né, galera? Problema de ficar um pouco longo. Mas vocês estão gostando desse jogo, né? Bora lá. Bora aqui. Vou fazer a mesma coisa que é. Lí por baixo aqui. Ser mais espertalhão. Que aquela hora foi por cima. Trombei. Mais ou menos a gente já conhece o trajeto. São duas voltas. Bora lá. Tem que dar um cuidado pra não bater na parede que nem eu bati com tudo naquela hora. Aí ele acaba virando uma mortal, né? Uma capotada. Vamos lá. E é engraçado não poder escutar a música mais alta, galera. Só os efeitos do carro mais a gente tá escutando, né? Mas tá valendo. Engraçado que é ruim isso aí, né? A gente tá quase pra ganhar. Faz uma merdinha, né? Morre. E vamos embora. Não sei se vocês escutam a música, mas tá bem baixinha. Não tem problema, hein? Vamos lá. Deu uma distanciadinha boa. Parece que o carro nem será. Cadê o barulho do motor do carro? Parece que não escuta o barulho dele. Sacanagem. Mas eu tenho que dar uma olhada lá. Eu não sei se é esse... Deixa eu até olhar agora aqui, galera. Eu acho que... Player do veículo. Eu acho que é esse aqui, hein? A música que eu tenho enxábaixinha. É isso mesmo, galera. Eu anavanhando o vídeo todo aí, ó. O barulho do carro a gente pode deixar, porque é gostoso de ouvir. Mas aqui não tem problema. Foi uma anavanhadinha aí, galera. Vamos lá. E eu acho que eu posso até... Opa, apertei o start aqui. Eu acho que eu posso deixar mais alto ainda. Vamos deixar no 10. Vamos deixar no 10 pra ver como fica. Ah, os caras me apodando. Sai fora. Não. Final, volta. Final. Acho que agora ficou muito alto o barulho. Opa, não. Aqui. Vamos deixar no... Do 6. 6 tá bom. Configurando aí pra pegar a melhor configuração, galera. Desculpa aí, mas... Ficou com um pouco o barulho do carro, né, galera. Foi mal mesmo, galera. Ui! Meu Deus do céu. Agora estamos escutando nosso carro, né. Ó, o cara tá atrás de mim. Tá bem colado, galera. Não posso anavanhar naquela curva ali. Essa curva chata aqui, ó. Quase. Ui! Caralho! Olha ele me podando aqui no finalzinho. Não vai me podar, viado. Você não vai me podar. Nossa, deu uma... Ai, 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 ai. Passamos. Aê, galera. Desculpa pelo áudio aí, mas, galera. Mas a gente conseguiu. Olha, bem colado. Primeiro. Beleza. Ganhamos um dinheirinho. Liberamos mais itens no shopping. Liberamos roda. Beleza. Vamos pra garagem. Vamos dar mais uma equipadinha. E eu vou tá terminando o vídeo por aqui, galera. Vamos lá. Vamos... Vamos acabar de equipar o nosso carrinho. As laterais dele aqui. Aqui. Vou trazer já foi agora o lado. Vamos ver aqui uma bacaninha. Depois a gente vai pros motores, né? Vamos deixar ele bonitão. Vamos ver aqui. Essa tá fechada. Nem sempre as mais caras são as melhores, viu, galera? Eu não sei. Essa aqui. Agora vamos ver o capô. Material. O que que é isso? Ah, tá. Aqui dá pra colocar... Ah, isso aqui que eu quero mesmo. Umas entradas de ar nervoso aqui. Aqui já tá fechado. Isso tá caro. Não, não. Esse aqui eu gostei. Deixa eu dar uma olhada. Gostei. Dando modificação no nosso carro, galera. Beleza. Aqui tá fechado. Opa! Essa parte aqui eu quero, hein. Um folezinho. Quero pôr um grande aqui. Olha esse aqui que da hora. Nossa, 1.200. Meu Deus. Esse é baratinho. O outro só tem carinho caro, né? Não quero pôr muito grandão, não. Só pra manter... Ó, esse aqui é bacaninho, hein? 595. E esse... Eu acho que eu vou pôr esse aqui mesmo, galera. Esse aqui é o curtinho. Esse mesmo. Beleza. Ó, dá pra mexer nos faróis. Que bacana, cara. Olha que bacana, galera. Por enquanto o farói eu vou deixar o do Eclipse mesmo. O escapamento. Eu acho que isso é interessante. A gente pôr umas boconas. Show de bola aqui. Olha esse cromadinho aqui, ó. Gostei desse aqui. Na frente já. Beleza. Aqui tá feito. Pneus. Quero ver as rodas. Hum. Bacana aqui. Max. Quero pegar um aro bem... Louco, mano. Vixe, esses aqui são muito caras. Vou ter que juntar mais dinheiro. Qual que eu tô? Eu tô com a original. Vixe do bicho. Ah, eu vou juntar mais um dinheirinho pra comprar uma melhor, galera. Vamos ver aqui o que é mais. O que é isso aqui? Ah, tá. Garoto. Aham. Isso aqui eu quero, hein. Aro. Tá no aro. Qual que é a original? D7. Vamos tacar uma 18. Isso aqui. Ó, o pneu. O tamanho do pneu, galera. Bacana, ó. Tá no terceiro. Muito louco, galera. Vamos jogar no chão ele. Vamos deixar nesse aqui, no 2. A largura também. Olha que bacana. Profundidade. Olha, 300. Qual que a gente tá? 235 instalado. Eu acho que tá bom. O que é isso aqui? Não tá avaliado. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui são as rodas. Olha, tem 19 aqui. Mas na traseira? Vamos pôr. Não tá avaliado. É só na traseira dá pra pôr um aro maior e na frente um aro menor. Não tem que... Ah, não. Tá liberado 19 aqui. Isso, cara. 19. Isso mesmo. Vamos ver aqui. Não tá avaliado. Vamos aqui olhar nos pneus. Isso aqui a gente já fez. Vou olhar o upgrade. Isso aqui a gente já fez. Vamos ver na parte de engenharia, né? Isso aqui já tá. Detalhe aqui. Os adesivos, por enquanto, não vou pôr. Dá pra pôr uns adesivos bacana aqui, ó. 200 conto, ó. Não, não vou pôr agora não. Adesivo nenhum, por enquanto. Vamos ver sobre performance. A gente tá com 897. Eu acho que dá pra melhorar. Transmissão. Vamos ver. Dá pra pôr a transmissão. Essa tá. Dá pra pôr a transmissão 2. Marca não sei muito, mas vamos aqui. Beleza. Melhoramos a transmissão. Foi só isso, né? Ficou um vídeo longo, galera, mas eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu salvar aqui. Olha lá. Você ganhou uma garota? Bem, pronto, esse. Aqueles tônico-tônico pensam que você pode conduzir bem. Eles convidaram você para participar na competição de clube do clube privado. O que você tem que fazer é virar em um tônico-tônico e continuar impressando os tônico. O jogo, galera, é bastante customizado. Isso que eu acho bacana, hein? Não vai deixar um carro bacana e depois a gente vai adquirindo outros. Deixar o nosso eclipse venenado e depois a gente vai adquirindo outros. Estão mostrando se eu pegar o vácuo, ó. Beleza. Isso aqui a gente já sabe. Também já sabemos. E voltando pra San Diego. Tá dando quase 27 minutos, galera. Eu vou terminar por aqui. É só mostrar o carro pra vocês. Ó. Bacana, ó. Ficou bacana, né, galera? Ficou bacaninho, ó. Aê, garoto. Vou dar uma cantada de pneu aqui. Aí, ó. Depois das rodas, a gente dá... Comprar umas rodas mais bonitas. Opa, eu tô apertando pro lado e tá mudando a música. Mas muito obrigado por me assistir, galera. Depois a gente vai continuar. Abri um monte de coisa no mapa ali, galera. Olha como o mapa tá lotado de coisa. Tem um vídeo bem longo. Eu acho que vocês gostam, né? Gostou desse jogo aqui. Muito obrigado por me assistir. Não esqueça de deixar um gostei. Se inscreva no canal se não é inscrito, galera. E não esquece do Facebook e Twitter lá, que eu sempre posto novidades. Se eu deixo um vídeo pro vídeo, eu vou estar avisando vocês lá. Muito obrigado mesmo. Valeu. Falou. Falou. Obrigado.